E o setor de turismo de negócios vem ganhando investimentos em Rio Preto. A inauguração de um hotel de luxo voltado para empresários movimenta a economia do Noroeste Paulista. As salas têm requinte, os quartos são luxuosos. Olha essa piscina no terraço deste hotel. Voltado para o cliente empresarial, uma rede internacional de hotéis de luxo escolheu o Rio Preto para inaugurar mais uma unidade. O turismo de negócios está crescendo muito na região. Então, sabemos que Rio Preto está em grande desenvolvimento desde a área de saúde, na área de indústrias e comércio também, é uma cidade de serviços. E até para a área do turismo. Rio Preto atrai muitas pessoas no turismo aos finais de semana, muita gente da região vem para cá. E o nosso hotel está preparado para receber tanto o público de negócios quanto o público familiar e turismo. Este é mais um exemplo de empreendimentos cada vez mais atrativos para quem tem negócio aqui ou está pensando em se instalar futuramente na cidade. Rio Preto fica a menos de 440 quilômetros da capital paulista e é cortada por rodovias importantes. Segundo especialistas, a cidade tem boa infraestrutura, logística e mão de obra qualificada. E isso, é claro, contribuiu bastante para o desenvolvimento da região. O que tem atraído várias empresas para cá. Muitas se instalaram por aqui e só estão crescendo. Com mais empregadores, há mais oportunidade de trabalho. Foi o que aconteceu com a Natália. Há um tempo ela estava trabalhando em uma área diferente da formação dela. Foi quando resolveu correr atrás e viu no hotel uma oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho. Eu tive uma certa dificuldade em conseguir oportunidade na hotelaria. Foi quando eu migrei para outra área, né? E quando eu descobri que o hotel viria para São José do Rio Preto, foi quando eu vi uma oportunidade de regressar para a minha área, de voltar para a hotelaria, de me recolocar no mercado. Eventos para qualificar estes profissionais também são realizados na cidade, como este workshop. Uma maneira de fomentar ainda mais o turismo na região. E ainda temos uma área que precisa, que necessita de qualificação. As redes chegam com uma proposta inovadora e profissionais qualificados é exigência mínima. Turismo de negócios que movimenta todos os setores da cidade. Quem ganha também são os comerciantes. A economia como todo ganha com isso, porque os hotéis ganham, que essas pessoas vão se hospedar, restaurantes, taxistas, locação de carro e o próprio comércio, que essas pessoas acabam consumindo, levando presentes, visitando shoppings. Todo mundo ganha com isso.